No porto de Vila Velha Viana bela chegar Olho de chama de vela Cabelo de velejar Pele de fruta cabocla Com a boca de camuca Seios de agulha de bússola Na trilha do meu olhar Fui ancorando nela Naquela ponta de mar No pano do meu veleiro Veio a anabela deitar Vento eriçava o meu pelo Queimava em mim seu olhar Seu corpo de tempestade Rodou meu corpo no ar Com mão de roda moinho Fez o meu barco afundar Eu que pensei que fazia Daquele ventre o meu cais Só percebi meu naufrágio Quando era tarde demais Vi anabela partindo Pra não voltar nunca mais Vi anabela partindo Pra não voltar nunca mais 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 Para não voltar nunca mais Ouviu